Bom dia quebrada, quem tá falando aqui é a TH Bom, a gente falou que ia mandar um novo quadro aqui pro canal e chegou a hora Não vai ser todos os vídeos que vai ter essa explicação É apenas nesse primeiro, porque nós queremos explicar o quadro pra vocês O nome do quadro é Elaborando Rimas Então a gente vai soltar um beat aqui e vai rimar com as palavras que aparecer Nesse vídeo eu fiz com as palavras aqui da minha parede E o tema foi quarentena, porque é o que todo mundo tá falando Então eu conto com você também, pra você comentar aqui embaixo outras palavras Pra gente poder tá fazendo o style com as palavras de vocês aí Encaixando em qualquer outro tema que a gente não sabe porque é tudo de improviso Beleza? Tamo junto então, Elaborando Rimas Primeiramente eu vou me apresentar Muito prazer, sou o TH Lá do leste já disse em A Demorou, podemos rimar Já está amanhecendo, então demorou Seis da manhã o galo cantou O brasileiro já acordou Focou na batalha e já se levantou Algumas pessoas pensam que nós estamos de brincadeira Mas claro que não, isso daí é besteira Na verdade eu quero parabenizar os médicos que estão por aí sem fronteira Poucas pessoas que vão querer me ouvir Agora eu vou ter que discernir Mas na verdade as regras são bem facinhas e basta você querer seguir Não saia de casa na quarentena Nem pra ver a morena Passar o quingel aí vai tá sem problema Você vai ter muito tempo pro seu esquema Sabe que essa é a minha razão Sabe que essa é a minha função Essa vai ser uma viagem Através do som e da imagem Trabalhando como Robin Hood pra expressar o melhor da atitude Aqui no rap não é pra ser rude Por isso TH nunca se ilude Eu tô buscando a evolução Através da inspiração Pra tocar o meu coração E fazer todo mundo mesmo longe conseguir se dar as mãos Conectado Geralmente no evento eu peço a mão pra cima Mas agora eu vou pedir curtida e compartilhamento Através da quima Maciocínio veloz Na verdade a minha vida é minha voz Isso não é moda Estudando as estrelas ou então praticando um pouco de yoga Vamos cuidar e ter mais atenção com os idosos Porque é nossos ideais que nos movem Agora na verdade é que nós vamos fazer a verdadeira justiça jovem É mudar o mundo Com certeza não todo mundo Mas eu já tô acostumado em fazer mudança só em 40 segundos